Pessoal, ontem acabou o G20 com um confronto entre o Xi Jinping e o Trudeau, lá do Canadá, o filho do Fidel Castro. E também teve, logo em sequência, a briga da Meloni com o Macron. Que coisa bacana, esse pessoal tá batendo cabeça, hein? Vamos entender o que aconteceu, essa confusão toda aí. São dois assuntos diferentes, mas que têm lições em comum aí, tá? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Hemo Bombado e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu lá no G20? O G19, tem gente chamando de G19 porque o Putin não foi e o Lavrov foi meio que desconvidado também lá do negócio. Ele teve que sair antes do final, então ficou de G19. Mas o que aconteceu lá? Em determinado momento, encontrou-se o Trudeau e o Xi Jinping e começaram a conversar entre si. E a conversa não foi muito legal. Foi uma conversa um tanto agressiva, né? A mídia aqui no Brasil tá tratando isso como se fosse uma grande pancada do Xi Jinping no Trudeau. Mas a verdade não é bem essa. Nós devíamos ver isso pelo lado contrário, né? Como o Xi Jinping tem uma visão tão autoritária do mundo que ele acha um absurdo que jornais falem sobre discussões do governo. Essa que deveria ser a lição no final das contas, né? O Xi Jinping, olha só, olha como é que o Wall coloca. O Xi Jinping repreendeu o Trudeau após vazar a imprensa, reunião e gerou mal-estar e coisa e tal. Não, o Trudeau não vazou pra imprensa a reunião. A reunião era pública. A questão toda é que o Xi Jinping tá acostumado com uma imprensa que só publica aquilo que ele quer. Então você pode ter uma reunião, pode falar com o Xi Jinping um monte de coisa, uma reunião aberta e coisa e tal. E no final das contas só vai para a imprensa aquilo que ele quiser que vá. Porque a imprensa lá toda tem que obedecer o Xi Jinping, que é uma ditadura. No Canadá não é assim. O Trudeau tem um monte de defeitos. Detesto o Trudeau. Já é um cara que tá tendendo, tá querendo virar um Xi Jinping no final das contas. Mas a verdade é que ainda tem um pouco mais de liberdade lá no Canadá. E a imprensa vai publicar mesmo o que a imprensa quiser publicar, né? O curioso é o seguinte. Sobre o que será que eles estavam falando? Qual que é esse tema que o Xi Jinping e o Trudeau estariam conversando que vazou pra imprensa? Por quê? Porque lá no Canadá, recentemente, saiu uma reportagem sobre interferência chinesa nas eleições de lá. E aí a gente pergunta. Era isso que estava conversando? Porque o Trudeau, em tese, nas eleições, na política canadense, ele é muito ligado à China. Ele é do pessoal da esquerda. Então, será que foi isso que ele tá reclamando que vazou? Que a conversa que eles tiveram foi sobre apoio ao Trudeau nas eleições? É isso que vazou? Então, repara como é que esse problema, na verdade, o pessoal tá vendo isso aqui como o Xi Jinping brigando com o Trudeau, como o Xi Jinping numa situação de nível mais alto, mas, na verdade, é o contrário, né? Eu não sei se vocês já viram o vídeo, eu nem sei se tem aqui... Aqui, ó, tem aqui, ó. Então, ele falou aqui que tudo que nós falamos na reunião foi vazado pra imprensa e isso não é apropriado, né? Ou seja, que ele queria que o cara controlasse a imprensa lá no Canadá como ele controla na China, né? Agora, repara esse ponto aqui. Aí o Xi Jinping falou um monte de coisa pra ele, em chinês, né? Quando o tradutor começou a falar pro Macron, o Macron já interrompeu, já colocou outra pergunta, porque ele viu que tava ficando meio feio, meio estranho pra ele, colocou outra pergunta, né? E aí, o cara do China Uncensored, é muito bom o canal, tá? Do Chris Chappell. Eu recomendo quem não segue ele, eu recomendo seguir. Ele fez um negócio que é o seguinte, ele sabe falar chinês, né? Então, ele traduziu o que o Xi Jinping falou nesse momento que o Trudeau nem ouviu o que o Xi Jinping falou. Olha só, se houvesse sinceridade na sua parte, isso é o Xi Jinping falando pro Trudeau. Então, nós poderíamos conduzir a nossa discussão com uma atitude de respeito mútuo. De outra forma, podem haver consequências imprevisíveis. Ou seja, o Xi Jinping ameaçou o Trudeau ali, tá? O Xi Jinping abertamente ameaçou o Trudeau. É que o Trudeau, em tese, nem ouviu, porque quando o tradutor começou a falar, ele já cortou o tradutor aqui, né? O Trudeau tá falando aqui que não, vamos ter um diálogo aberto, e você sabe, nem sempre vamos concordar em tudo, mas é importante manter um diálogo aberto. Depois que a gente vai discordar... Aí o Xi Jinping retorna. É preciso haver uma... É preciso haver bases pra essa discussão. Precisa estabelecer bases antes de fazer isso, né? E aí cumprimenta... Aí reparou que ele falou uma coisinha quando ele tava saindo aqui. Ele falou assim, na hora que ele tava saindo já da câmara, ele falou uma coisa do Xi Jinping. Aí ele tava falando, provavelmente, o quão ingênuo é o Trudeau. Ele falou exatamente isso. Como é ingênuo, né? Que ingenuidade do Trudeau, né? Ou seja, o que que tá acontecendo aqui? De fato, o que parece ter acontecido é que o Xi Jinping e o Trudeau tinham algum acordo envolvendo eleições lá, e agora o Xi Jinping tá querendo sair fora desse acordo. Por quê? Porque a imprensa canadense descobriu a parada. E isso provavelmente foi até uma ajuda ao Trudeau, né? O Xi Jinping devia estar ajudando o Trudeau, porque são aliados políticos, né? De certa forma. Enfim, a gente não sabe se é isso, tá, gente? Não tem como saber se foi essa reunião que o Xi Jinping tava mencionando com o Trudeau. Mas esse era o assunto que tava sendo discutido no Canadá nesses últimos dias, né? Justamente essa interferência chinesa nas eleições de lá. Então você viu que entre os líderes da esquerda ali, a briga deles é por trairagem interna, né? Tá um querendo brigar com o outro ali, porque um se sentiu traído com o outro. Eu acho um absurdo. A imprensa ficar do lado do Xi Jinping. Não, o Xi Jinping é o mal nessa história. Ele é o ditador. O Trudeau tá querendo seguir esse caminho, tá querendo virar ditador. Mas por enquanto ainda tem alguma liberdade lá no Canadá, né? Cada vez menos, mas ainda tem alguma. Enfim, outra coisa curiosa que aconteceu também foi a briga entre a Meloni, que é a recém-eleita primeira-ministra da Itália, e o Macron da França, né? A briga foi sobre um acordo que tinha da comunidade europeia, da França, levar para lá, né? Tirar da Itália e levar para a França 3.500 migrantes. Isso é parte de um acordo de redistribuição da comunidade europeia, né? E aquele negócio, os migrantes tendem a chegar nos países que estão mais ao sul. Então, a Itália chega muito migrante, na Grécia chega muito migrante. Então, esses países acabam ficando superlotados. E havia um acordo, ou há um acordo, entre os países da Europa para redistribuição desses migrantes. E o Macron falou que, ah não, mas a Meloni agora é de direita, eu não quero mais fazer esse acordo com ela. E o que vai resultar disso daí, provavelmente, é que a Itália vai fechar as portas para não receber mais migrantes, né? Porque isso vai acabar prejudicando a economia local. Então, eles tiveram lá uma briga danada e coisa e tal. A Meloni depois falou que o incidente foi apenas um desentendimento e que a requisição de outros países de isolar a Itália, na visão dela, trai a própria ideia da comunidade europeia, né? E não deixa de ser verdade isso daí. Enfim, aí parece que o Macron está fazendo esse joguinho duro, ou seja, repara, a Meloni é de direita, ela está incomodando o pessoal. É o que eu falo para vocês, o pessoal da esquerda no mundo todo, o Xi Jinping, o Trudeau, o Macron, aquela galera toda, está muito incomodada com os líderes mais à direita que estão surgindo no mundo, como o Bolsonaro, como a Meloni, como tantos outros por aí. E aí, qual que é a visão do pessoal? Não, temos que atrapalhar a vida desse pessoal. O que eles estão fazendo aqui é isso, atrapalhar a vida da Meloni, romper um acordo que havia sido feito, de forma que vai ter mais migrantes na Itália e isso vai até trazer insatisfação para a população da Itália, né? E aí, a Meloni foi e lançou um videozinho sobre o CFA Franco. A gente já fez um vídeo sobre essa moeda lá no Visão Libertária, é um absurdo completo isso, tá? Tem vários países na África que usam, até hoje, uma moeda emitida pela França. A França se beneficia muito desse tipo de coisa, não tem coisa mais imperialista do que isso. Em última análise, esses vários países usam essa moeda da França e isso dá um poder enorme à França. É poder imperialista mesmo, né? Ela explica aqui, isso aqui é chamado CFA Franco e é a moeda colonial da França em 14 nações africanas. Então, esses países usando uma moeda francesa beneficiam muito a França, porque é a França que controla a expansão monetária dessa moeda, né? Aí você pode perguntar, poxa, mas por que os países da África não mudam isso, né? Não simplesmente abandonam e criam suas próprias moedas. Tem dois motivos para isso. Um dos motivos é porque os países da África, primeiro, tem basicamente o mesmo problema dos países aqui da América Latina. São governos perdulários, governos corruptos, que roubam muito dinheiro da população. Então, no final das contas, se eles forem gerenciar a própria moeda, pode ser ainda pior em termos de resultado econômico lá para aquela região da África, né? A verdade é essa, infelizmente. Não é à toa que muita gente fala, por exemplo, na Argentina, em adotar o dólar. O Equador melhorou depois que adotou o dólar. Isso é bom para o Equador? Não. O Equador abriu mão da moeda dele, né? Mas para a população acabou sendo melhor, porque os Estados Unidos roubando o pessoal do Equador ainda é melhor do que o pessoal do Equador mesmo roubando a eles mesmos, né? Eu fico me perguntando se não seria melhor no Brasil também adotar o dólar. O Biden roubar a gente vai acabar sendo menos prejuízo do que o Lula roubando a gente. Mas, enfim. O outro motivo é porque tem violência por trás disso. Então, eu não vou nem descer aqui nessa thread aqui, porque logo em seguida aparece a cabeça do Muammar Gaddafi, que é um ditador líbio. Não estou defendendo o Muammar Gaddafi de forma alguma. Ele era mesmo um ditador também. Crucificava a oposição, matava todo mundo, tipo um xandão da vida. Mandava prender e arrebentar todo mundo que falasse contra ele. Então, o Muammar Gaddafi está ali no mesmo patamar. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Muammar Gaddafi, é esse pessoal. E daí, o que o Gaddafi fez? Só que o Gaddafi queria justamente sair do CFA franc. Ele queria sair do franco africano. Então, ele elaborou toda uma estratégia de criar uma moeda lastreada em ouro. A Líbia tem muito ouro. E daí, eles iam fazer essa moeda lastreada em ouro e seria adotada pela África, pelo norte da África toda. Ia tirar o CFA franc. E aí, aconteceu a revolução lá na Líbia. Do nada, uma revolução enorme, mataram o Gaddafi, não sei o que ela... De novo, o pessoal da Líbia tinha motivos para protestar contra o Gaddafi? Certamente tinha. O Gaddafi, como eu falei, não é nenhuma flor que se cheire, não. Mas é estranho isso daí. Essa coisa realmente de... A impressão que dá é que a França realmente tem uma mãozinha por trás ali. Isso acabou matando o Gaddafi. A Líbia, hoje em dia, está muito pior do que estava na época dele, porque, bem ou mal, a economia funcionava. Então, hoje em dia, está em guerra civil. Metade do país está de um lado, metade está do outro. Enfim, a Meloni expôs esse caso aqui do franco-africano, da França apropriando os países da África. E falando que, em última análise, a crise dos migrantes é, em muita parte, causada pela França. Porque a França oprime esse pessoal que está lá. Essas pessoas que moram no norte da África acabam fugindo para a Europa. E eles que causam toda essa crise de migrantes. Aí você entende por que a Meloni incomoda tanto a turminha da esquerda lá na Europa. Realmente, o que ela está colocando... Ela é uma líder sensata, tanto que ela está do lado da Ucrânia. Não tem como... Se alguém falar para você que... Ah, não, mas tem que pensar porque os dois lados são ruins. Saiba, é propaganda russa. Quem fala que os dois lados, no caso da Ucrânia, é a mesma coisa. Ou tem que... Ah, a Ucrânia também tem coisa errada. Não, não tem nada de errado. É 100%. Nessa guerra é 100%. A Ucrânia pode ter os problemas dela lá, como qualquer país ela tem os problemas dela lá. Nessa guerra ela é inocente 100%. A Rússia é culpada 100%. Qualquer um que fale outra coisa é porque está fazendo propaganda russa para você. E a Meloni tomou a atitude muito correta de também considerar isso. Ela foi eleita porque ela apoiava a Ucrânia também integralmente por parte da Itália. Mas ela está peitando do mesmo jeito o pessoal da esquerda lá da comunidade europeia. Essa esquerda mundial vai cair, galera. O que eu falo para vocês não vai demorar muito tempo não. Esse pessoal está podre para cair já. Agora, isso não quer dizer que vai cair o apoio à Ucrânia. A Ucrânia vai continuar sendo apoiada do mesmo jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.